Por que você deve investir em bitcoins? E também separar um pedacinho do seu capital para investir em algumas altcoins? Fica ligado porque você vai entender o porquê, Carapálida. Você precisa entrar para esse mercado pra já. Seja bem-vindo, Carapálida. Mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. E hoje você vai entender por que você deve pegar um pedacinho do seu capital e investir no mercado de criptomoedas. E eu já começo abrindo um adeno. Essa semana, um grande empresário me pediu uma ajuda e falou o seguinte, que existia uma grande empresa a nível global que estava querendo investir 2 pontos, alguma coisa, bilhões, bilhões de dólares no mercado de criptomoedas, comprar bitcoin. O que isso quer dizer? Quer dizer que grandes investidores estão migrando para esse mercado, estão comprando bitcoin, estão usando uma parte do seu capital, uma parte da sua carteira para ficar em bitcoin. Seja como reserva de valor, seja como hedge, como proteção de carteira, seja como uma especulação, não importa, mas eles estão entrando. E grande parte dessas informações não são passadas pelas grandes mídias. Existem empresas que precisam chegar lá nos seus órgãos fiscalizadores e falar, ó, estou comprando bitcoin, porque é obrigatório eles informarem. É um fato relevante e eles têm que informar. Mas tem muitas empresas, muitos bilionários em todo mundo que estão comprando bitcoin e estão comprando, ó, quietinho. Porque o que você está vendo aqui, ó, no gráfico... Deixa eu abrir o gráfico aqui para você ver. O que você está vendo aqui no gráfico, o que está acontecendo aqui no gráfico, é só a ponta do iceberg. O verdadeiro jogo está acontecendo bem abaixo, bem abaixo, no nível profundo que você não enxerga. E é onde que os caras estão movimentando grandes quantidades via mercado de balcão, via mercado de OTC. Então, se eu fosse você, não seria trouxa, não seria da tribo OTA e venderia seus bitcoins agora, né? É importante você entender sobre isso. Ah, professor, então quer dizer que você não vende? Claro que eu vendo, porque eu estou comprando desde lá dos 3, 4 dólares. Então, eu já plantei, já reguei e agora é a hora de eu colher meus frutos. Mas eu também não vou vender 100% da minha mão, não. Beleza? Fecha a adena aí. Bem, saiu recursos, novos recursos aí dos Estados Unidos para ajudar a galera aí que está na crise do Covid, né? Isso é algo muito sério, está acontecendo, é algo real. Infelizmente, aqui no Brasil, tem muitas coisas que estão acontecendo que deixa a desejar, que eu não vou acertar aqui, porque o nosso foco não é política, tá? E o nosso negócio aqui é lucro bom, lucro no bolso. Mas nós temos aí mais 1,9 trilhão para alívio referente à Covid. Nunca na história do mundo teve tanto dinheiro sendo ofertado. Tanto dinheiro sendo ofertado. É muita grana, muita, 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 muita grana sendo ofertado no mercado. E logo, nós temos uma oferta, abundante de dinheiro e uma demanda muito pequena de alguns ativos. Por exemplo, o próprio Bitcoin. Bitcoin é uma moeda que ela tem um limite máximo. No máximo, serão 21 milhões de moedas. E hoje, nós temos, assim, pelo menos uns 2 milhões de bitcoins que já foram perdidos, né? Então, no máximo, nós teremos 19 milhões. E se você pegar todos os milionários do mundo, se todos eles quiserem pelo menos o Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo, tá? Nós temos mais de 50 e poucos milhões aí, mais de 55 milhões de milionários, né? Todo mundo. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. E aí, o que eu te digo, cara pálida? No futuro, muito próximo, nós estaremos conversando sobre Satoshi. Nós não estaremos falando mais sobre Bitcoin. Satoshi são as frações de Bitcoin. Frações de Bitcoin. Porque você não precisa investir, por exemplo, Bitcoin hoje está mais de 200 mil reais aqui no Brasil. Você não precisa comprar um Bitcoin, né? Está mais de 50 mil dólares. Você não precisa comprar... Você não precisa comprar 100% de Bitcoin. Quase me fugiu aqui. Às vezes dá uma cansada na cabeça. Você não precisa comprar 100% de Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar Satoshi. Você pode abrir uma conta no MagChange, né? E aí você vai lá e compra frações do seu Bitcoin. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a dica que eu dou para vocês? Não entre com muita sede ao pote. Comece pelo Bitcoin. Se você não comprou nenhuma moeda ainda, não sabe como investir, nunca investiu, comece pelo Bitcoin. Depois você vai indo para outros tipos de moedas, né? Cuidado em usar drogas pesadas no mercado de cripto. Tem gente que entra e é o kamikaze. O cara é o kamikaze. O cara gosta de... O cara gosta de duas loucuras, velho. Esse cara vem com as moedas que eu nunca vi na vida de... Nunca vi na vida. O pessoal gosta de perigo. Viver no perigo. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de viver no perigo. Aí vai lá, pega uma moeda aleatória. Não estudou a moeda, não estudou o projeto. Mas viu em algum grupo alguém de forma aleatória dizendo que o primo do primo do outro primo do papagaio falou que essa moeda seria o novo Bitcoin e a pessoa ficaria rica. Aí o cara vai pela ganância e aí bota lá o capital naquela moeda e nem sabe o porquê botou o dinheiro naquela moeda. Então, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Começa pelos Bitcoins. Saiba de uma coisa. Os grandes investidores estão entrando agora para o mercado como Tesla, PayPal, quem mais? Microestratégia, Facebook, Google, Visa, Mastercard e várias outras empresas estão migrando para o mercado de cripto e eles não estão entrando para esse jogo para sair daqui a cinco meses, quatro meses. Os caras estão focando em três... Não, três não. Cinco anos, dez anos. Os caras têm uma visão de longo prazo. Isso se você não ficaria de fora. E como eu te falei, algumas empresas estão dizendo que estão entrando. Outras empresas estão entrando e não estão dizendo porque não precisam dizer. Normalmente, uma empresa que faz parte de um mercado de capital aberto está numa bolsa, está listada numa bolsa, ela, no fato relevante dela, tem que informar se ela está comprando Bitcoin ou não. Agora, outras empresas não, não precisa dizer. Agora, você imagina. Vamos supor que vire moda. Várias empresas da bolsa pegam um pedacinho do seu capital e comprem Bitcoin. Pega um pouquinho, pega todas as empresas do Brasil e também um pouquinho, também compre um pouquinho Bitcoin. Mesmo que seja 1% do seu lucro, compre Bitcoin. Cara, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Não vai ter. E a tendência é que não aconteça isso só nas empresas. Vai acontecer com as seguradoras, vai acontecer com os fundos de investimento, como a Grayscale também, que está investindo pesado e outros fundos estão entrando. Vai acontecer que alguns estados, alguns municípios aceitam também criptomoedas. É uma tendência, gente. Não tem mais volta. E aí, você chega, fica vendo Twitter de bilionário, Twitter de empresário que está manipulando o mercado, dizendo assim, ah, porque está muito caro. O mercado está muito caro, eu não vou comprar Bitcoin. Aí, daqui a pouco, passa uma semana e ele diz que comprou. E você, trouxa, vende seus Bitcoins para esses caras comprarem. É o que está acontecendo. Se você olhar as carteiras de longo prazo, elas só aumentam. E as carteiras de curto prazo, as carteiras com um pouquinho de Bitcoin, só diminuem. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um mindset muito fraco. Elas querem entrar para esse mercado querendo ficar rico amanhã. Elas não pensam que riqueza é construída no longo prazo. Então, é de extrema importância você se atentar a esses detalhes. Enquanto tiver fluxo de dinheiro novo entrando, impressão de dinheiro, enquanto tiver o Smolite fazendo as cacacas que estão fazendo e as grandes empresas vendo que, opa, pera lá, eu tenho que pegar uma parte do meu capital, tenho que diversificar no mercado de cripto, cara, não tem volta, velho. Não tem Bitcoin para todo mundo, pensa. Não tem Bitcoin para todo mundo. Depois você pode até entrar aqui no guia do Bitcoin do iniciante aqui para você entender um pouquinho mais, você ver como é que funciona. Vindo aqui para o gráfico, eu vou mostrar para vocês, para você que está assistindo, duas moedinhas que nós comentamos alguns dias atrás. Coloca aqui o vídeo, Agatha, para o pessoal ver. esse vídeo aqui que você está lendo. É, que eu falei sobre duas moedas que poderiam explodir nos próximos dias. Bem, primeiro foi a Tiles, já está aí dando pelo menos 75% nas últimas 24 horas e a outra é a NJ. Bem, eu quero te mostrar uma coisa que é importante se ligar. Principalmente você que vem do mercado tradicional. Eu já estive também no mercado tradicional e eu sei que às vezes é difícil você abrir a cabeça porque você acha que isso aqui é uma pirâmide, que é uma besteira, que isso aqui não tem liquidez, que isso aqui é uma bolha e por aí vai. Você fica brigando contra você mesmo e discutindo sobre o sexo dos anjos e tentando achar, por exemplo, pelo e cabeça de careca. E você tem que entender o seguinte, que lucro bom é lucro no bolso, irmão. Se você está vendo que o mercado está em tendência de alta, está tendo dinheiro no mercado, você está deixando dinheiro na mesa, deixando de ganhar dinheiro, não faz sentido algum. O mercado de cripto funciona 24 horas por dia, 7 barra 7, todos os dias. Ok? Então o que acontece? Você pode operar no seu horário. Não precisa ir com tanta seja pote, comece aos poucos. O mercado é um mercado que vai te dar 75% de lucro, cara, sem alavancagem. Eu estou falando 75% de lucro sem fazer alavancagem, operando o mercado à vista. Isso não existe no mercado tradicional. Você não vai conseguir operar numa ação e conseguir fazer 70%, 80%, 100% de um dia para o outro. Não consegue. É impossível fazer isso. Ok? Então o que acontece? aqui você tem essas oportunidades praticamente quase todas as semanas. Então você pode operar com um valor pequeno e mesmo com um valor pequeno fazendo uma puta de uma gestão de risco você vai ter uma alta lucratividade. E essa vantagem, esses benefícios, nenhum outro mercado do mundo tem. Você lucrou com a Chilis? Usando esse exemplo, pegando esse gancho, quero te perguntar, você lucrou com a Chilis? Lucrou com a Indyay também? Teve coragem? Porque não adianta eu falar das coisas aqui das dicas e você não ter coragem. A Indyay deu uma média de 66% para quem pegou a Indyay. Porque a compra da Indyay é 1,25, 1,30, depois 1,10. Você vai ficar com preço médio mais ou menos 1,20. Ela foi até 1,80, que era o alvo lá que eu tinha falado, o primeiro alvo. Eu vou carregar ela pelo menos até 3,40, 3,50. Já a LZM é parcial. Essa operação eu já não perco mais. Por quê? Mesmo que ela venha e ela me stop abaixo de 1 dólar, eu não estou perdendo nada. Porque eu já realizei a metade da minha parcial com 60 e poucos por cento de lucro. Então é isso que você tem que entender também. Não é dar uma de maluco e aí depois o mercado volta e fala ah, está vendo? O professor errou. Não, não errei não. Porque é questão do timing. Aqui na Unibetc nós temos timing. Nós não ficamos brigando e tipo assim discutindo sobre o sexo dos anjos. Ah, vai subir. Ih, vai cair. Ih, vai subir. Ih, vai cair. Mas eu te perguntei, está botando lucro no bolso? Está tomando as rédeas do mercado? Está sendo protagonista ou está sendo vítima? Está de em 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 ou está botando lucro no bolso? Isso que é importante. Chegar no final do mês você está com lucro no bolso. Por isso você precisa fazer uma gestão de risco, saber como fazer uma gestão de risco, ir tomando posição aos poucos, realizar parcial, operar a favor da tendência, cuidar em operar a shitcoin. Se você faz isso, está de boa. Porque é um mercado de oportunidade gigantesca. Abrir um adeno. Se você não está ganhando dinheiro nesse mercado, um mercado fácil de operar, tem alguma coisa errada. Eu te indico até parar de operar. Começar a assistir as nossas aulas de segunda a sexta, que é o programa Lucro e Bom Lucro no Bolso, 8h08 da manhã, 100% online, 100% gratuito. Vai aprendendo, vai vendo, para depois você começar a operar. Porque se você entrar nesse vício, ficar operando igual um tarado, igual um louco, inventando entrada onde não existe. Ou virar um trade Talibã, taca ali a faca no dente, bomba no corpo e escolhe uma moeda aleatória, entra com 100% capital para o tudo ou nada, vai dar cacaca. Já foi trade Talibã? Coloca aqui nos comentários do prof. E aí, está lucrando? Está gostando dessa operação da NJai e da Chilis? Foi um time bacana, da mesma forma que nós tivemos um time muito bom da OnFi. Deu para fazer pelo menos uns 80%, 70% da OnFi para ter um peru no swing, mas a OnFi é position. Vou carregar ela até mais ou menos 200 dólares. Até onde eu vou carregar a NJai? Vou carregar entre 3,30 e 3,50 e a Chilis eu vou carregar até 1 dólar. A Chilis eu vou carregar até 1 dólar. Tem todo o potencial de chegar até 1 dólar. Então, eu vou na Calma Elegância, já elizei minha parcial, estou com minha posição bem posicionada, agora eu vou carregando ela até onde vai, se vai realmente em 1 dólar ou não. É o que eu quero, não quer dizer que vai lá, mas é o que eu quero. Voltando para o assunto do Bitcoin, você deve comprar uma parte do Bitcoin, vou fechar a adena aqui, você deve pegar uma parte do seu dinheiro e você tem que investir em Bitcoin. Não fique de fora desse jogo. Vá comprando aos poucos, vai se posicionando, pensa em 5, 10 anos porque nós temos uma lacuna muito boa para operar, porque esses caras esses grandes investidores não estão entrando no jogo para sair daqui a pouco, daqui a 4, 5, 6 meses não. Tá bom? Então, gente, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Bitcoin está num ponto interessante aí, fazendo uma figura gráfica interessante no 4 horas e numa hora, que foi o que eu falei com vocês do Okoy. Eu, particularmente, não gosto de operar figura gráfica, mas essa é a única figura gráfica que eu gosto de operar no mercado de cripto, que é o Okoy. Então, o mercado está em tendência de alta ainda, está no acúmulo e agora é a hora de você ir tomando posição aos poucos para quando ele estourar para cima, você estar dentro do jogo. Tá bom? Apreciei com moderação, hein? Apreciei com moderação, vai colocar uma elegância. Esteja comigo de segunda a sexta, 8h08 da manhã. E outra coisa, na Universidade do Bitcoin, aqui na Universidade do Bitcoin, deixa eu liberar aqui, nós estamos com um sorteio. Na realidade, é o nosso mês da consistência. Você precisa vir aqui, nessa postagem, e você precisa colocar eu quero sair da tribo OTA e marcar 3 amiguinhos. Pode ser mais do que 3 amigos também, se você quiser. Você precisa marcar 3 amigos no mínimo, tá? E se você quiser colocar vários comentários, quanto mais comentários você colocar, maior a chance de ganhar. Você vai colocar 3 comentários e vai marcar... 3 comentários... Vai colocar seus comentários e cada comentário tem que colocar 3 amigos novos. Então, não pode repetir os amigos. Beleza? Coloca um comentário, não pode repetir os amigos. Tem que colocar 3 amigos no comentário, bota tudo no comentário, coloca mais 3 amigos. Quanto mais comentários você colocar, maior a chance de ganhar. O que você vai ganhar, cara pálida? Você vai ganhar um curso Bitcoin Trader, 100% de bolsa, que é R$1.500, você vai ganhar um grupo plástico, que é R$1.000 pila, você vai ganhar também, aventura e aplática. E você vai ganhar mais uma banca de R$1.000, é a mulher, é a mulher, é a mulher. 100% para você aprender a operar comigo, e sair da tribuota. Beleza? Então, vai lá. É a Universidade do Bitcoin oficial. O Universidade do Bitcoin oficial. Você liga, a Universidade do Bitcoin oficial. Você tem que seguir o Instagram nosso e você tem que seguir também aqui a Universidade do Bitcoin no YouTube. O sorteio será na próxima sexta-feira e você tem que estar ao vivo para poder ganhar. Só ganha quem está ao vivo. Quem não está ao vivo não vai ganhar. Beleza? Se você for sorteado e não estiver ao vivo, você vai perder a oportunidade. Tá bom? Então, tá aí as regras. Siga a gente aqui na Universidade do Bitcoin e a gente se fala nos próximos vídeos. Beijo no próximo. Valeu?